Olá, boa tarde! Estamos dando início agora a uma série de lives, a série prematuridade, como iniciar uma jornada alimentar bem-sucedida. E você que está nos acompanhando nesse momento, o que você entende por uma jornada alimentar bem-sucedida? Nós aqui do Instituto acreditamos que os primeiros mil dias de vida do bebê são fundamentais e a base, o suporte para um desenvolvimento e uma nutrição para o resto da vida, ao longo da vida. Então, nós temos que ajudar, porque nem todos os bebês, nem todas as crianças nascem com condições para se alimentarem de uma forma, muitas vezes, segura, muitas vezes que traga condições para que ele se desenvolva, não é? E o que significa uma alimentação? Eu estou só com a minha primeira convidada aqui para a gente dar continuidade. E o que significa, então? Nós acreditamos que uma alimentação bem-sucedida é aquela em que a criança consegue fazer o melhor que ela pode durante o aprendizado alimentar, que sejam respeitadas as suas dificuldades, né? Mas que também essa jornada seja... Olá, Cris! Tudo bem? A Cris está entrando. Deixa eu só terminar aqui a introdução. Então, oi Cris! Tudo bem? Cris, está me ouvindo? Olá! Boa tarde! Estou te ouvindo! Estava só fazendo uma introduçãozinha aqui. Boa tarde! Tá, já vou te apresentar aqui. Tá. Boa tarde! Então, uma jornada bem-sucedida é aquela em que a criança, o bebê, consegue aprender a comer com conforto, né? Tendo uma relação positiva com os alimentos e com o momento da refeição. Eu não estou falando de um prato colorido com cinco cores, eu não estou falando de volume. Tudo isso é muito importante e faz parte do processo nutricional do bebê. Porém, quando eu penso numa alimentação bem-sucedida, eu penso muito mais em trazer possibilidades para esse bebê para que ele consiga se alimentar e, principalmente, para que ele crie uma relação positiva com os alimentos e com o momento da refeição, porque isso é para a vida toda. Sabe aquela coisa que eu organizo agora para ter um futuro tranquilo? Na alimentação também é assim. Eu cuido desse início, né? Para que seja o mais prazeroso, o mais eficiente, o mais possível para este bebê, que cada um é um, né? Para que ele tenha uma relação positiva com os alimentos para toda a vida. E para iniciar essa série de lives, ninguém mais do que duas pessoas muito especiais, né? Primeiro, é a mais nova integrante do Instituto de Desenvolvimento Infantil, a fonoaudióloga Cristina Ramos. A Cris tem uma vasta experiência em um aniversário de alto risco. Durante muitos anos ela trabalhou no Hospital Israelito Alberto Einstein na maternidade, na UTI neonatal. E hoje ela vem agregar ao time do Instituto com esse olhar que ela possui. E também vamos conversar com a doutora Paula Alves Gonçalves. Vamos ver se ela entra. Você está vendo se ela está pedindo para entrar, Cris? Então, ela está com dificuldade de achar onde ela clica para pedir a solicitação. Eu vou só sair um pouco. Então, eu vou chamá-la. Tá, ela falou que ela não está achando onde ela... Ela está aí, ó. Espera aí, eu vou... Conseguiu? Não sei. Eu vou mandar uma mensagem. Qual que é o perfil dela, Cris? Qual que é o perfil dela? Ela falou para a gente ontem... É, deixa eu ver aqui. Espera aí. Paula. Doutora Paula. É. Está aí? Achou? Doutora Paula Pediatra? Não. Qual que é, Cris? Paula? É que tem várias aqui. É a doutora Paula Pediatra? Não. Eu não estou conseguindo chamá-la. Pergunta só para ela. Qual que é o perfil dela, que aí eu consigo chamá-la. É Gonçalves Paula Alves. Ah, tá. Espera aí. Gonçalves. Achou? Eu queria tirar. Não tem Gonçalves aqui, Cris. Tem certeza que é esse? Achei. Eu mandei um convite para ela. Achou? Ah, mandei um print da tela. Agora é só ela aceitar. Ah, tá bom. Tá. E eu mandei um print também para ela visualizar onde quer para enviar a solicitação. Vamos ver. Eu vou ouvir com ela se ela... Ah, vamos ver. Então, só continuando aqui, a doutora Paula Alves Gonçalves é pediatra e neonatologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Ela, junto com a Cris, tem uma vasta experiência no atendimento e no acompanhamento do bebê prematuro. E hoje, nós escolhemos, enquanto elas entram, eu vou adiantando aqui para vocês, nós escolhemos um tema que eu acho que ele é muito pertinente, né? Que é... Espera aí, que elas caíram. Esse horário que eu achei que ia até ser mais tranquilo... Já aceitei as duas. Vamos ver se agora elas entram. Doutora Paula e a... O canal de óloga Cris Ramos. Olá, doutora! Oi, tudo bem? Tudo. Desculpa, eu estou pelo computador. Não. Tranquilo. Eu estava te apresentando. A Cris caiu, vamos ver se ela entra. Mas, em primeiro lugar, queria muito agradecer a sua participação, o aceite ao nosso convite para participar dessa live, dando início, na verdade, a uma série de lives que eu estava explicando, né? Oi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Obrigada mesmo. Eu sei da agenda e como é complexo, né? Então, agradeço muito mesmo. Bom, eu estava explicando que essa série, ela vai ter como objetivo conversar um pouco como a gente pode tornar a jornada alimentar bem-sucedida para o prematuro. Estava explicando um pouco do que a gente acredita ser bem-sucedido. E hoje, o nosso tema é como ajudar o bebê prematuro a ganhar peso. Essa, acho que é a principal preocupação. Pronto, já aceitei a Cris. Vamos ver se a gente começa agora que o tempo passa. Vamos ver se ela entra. Pronto, conseguiu? Pronto, conseguiu? Tudo bem? Então, vamos. Eu caí e não estava voltando. Acho que a sua conexão não está muito boa, Cris, mas vamos lá. Não, tranquilo. Vamos lá. Então, a gente estava falando que uma das principais preocupações, acho que quando o prematuro nasce, da equipe médica e também dos pais, é com relação ao ganho de peso. Então, doutora, eu queria... ele já nasce com esse desafio, né? E eu queria que a senhora contasse um pouco da sua experiência e explicasse para quem está nos ouvindo, né? Por que o bebê precisa chegar aos 2 quilos para poder ter alta? O mito dos 2 quilos. Essa é uma pergunta bem frequente, né? Assim que a gente recebe um bebê na unidade neonatal, uma das primeiras perguntas dos pais é sempre, tá bom, e agora quando a gente vai embora, né? Obviamente, ninguém quer ficar internado, ainda mais numa UTI neonatal, né? Que fere todas as expectativas dos pais desse bebê que está chegando. E embora o pai de prematuro saiba que esse bebê vai ficar um período na unidade neonatal internado, ele não vai ficar simplesmente 2, 3 dias internado, a gente sempre fica naquela expectativa do quando dá para ir, né? Quando é seguro ir para casa. E a relação do peso com o critério de alta é uma relação que não é aleatória, ela é uma relação intimamente ligada com a segurança para a alta do prematuro. Então, toda vez que eu tenho um prematuro, eu tenho que imaginar que o momento da alta deve ser o momento ideal em que aquele paciente, aquele bebê atingiu uma determinada autonomia que permita a ele ir para casa com segurança. Um dos critérios que precisa ser atingido é peso. Existem outros critérios. Então, muitas vezes o bebê vai acima do peso necessário de alta para casa porque ele ainda não tinha atingido outras maturidades, outros marcos de autonomia. Então, o bebê pode ir para casa quando ele consegue manter temperatura sozinho, né? Com um determinado tipo de vestuário que seja adequado para o ambiente onde ele está. E isso é atingido, em geral, depois de 35 semanas de idade gestacional corrigida. Então, o prematuro nasceu, a gente continua contando a idade gestacional dele mesmo pós-nascimento. Quando ele chegar numa idade gestacional corrigida, acima de 35 semanas, é possível que ele tenha uma maturidade para ir para casa. Para manter temperatura, o ideal é que o bebê tenha acumulado um tipo de gordura no seu subcutâneo que a gente chama de gordura marrom. Então, o bebê que nasceu lá com 25, 26, 28 semanas de idade gestacional, ele vai ter um tempo para acumular essa gordura, que é só depois do período pós-natal que ele amadurece isso, um pouco mais cedo do que aquele que às vezes nasceu com 34, 35 semanas. Então, isso é curioso. Às vezes o bebê maior, ele é mais imaturo do que um bebê que nasceu antes. Porque esse bebê que nasceu antes, ele está numa fase de adaptação ao mundo externo há muito mais tempo do que aquele que nasceu com 34, 35 semanas. Então, às vezes a gente tem que ter uma paciência de esperar um tempo um pouco mais longo. O peso de 2 quilos é assim um número mágico que a gente relaciona com uma possibilidade, uma capacidade maior do bebê manter temperatura fora de dispositivos externos, como uma incubadora, por exemplo. Ou uma fonte externa de calor. Mas 2 quilos não necessariamente realmente é o marco que eu preciso atingir. Eu posso ter pacientes que ficam estáveis em termos de temperatura, sozinhos, só com uma vestimenta adequada, com 1,8 kg, 1,8 kg. 50, e se todos os outros marcos se alimentar sozinho, sem quedas de saturação, sem estabilidade clínica, tudo via oral, sem necessidade de sonda idealmente, sem fazer apneia, uma maturidade respiratória. Aí eu junto isso com o peso, um ganho de peso adequado, que eu vou dizer que seria mais ou menos 20 gramas por dia de ganho de peso num período assim de estabilidades, eu poderia pensar em alta. Então não é incomum que, por exemplo, no sul, mesmo aqui no sudeste, em São Paulo, que a gente tem períodos muito frios, a gente corte o peso em mais próximo de 2 kg, por exemplo, para ir embora, e em regiões como norte, nordeste, em que a chance de fazer uma temperatura muito baixa é menor, os pacientes possam ir embora com peso diferente. Então, uma vez por outra, aconteceu recentemente, eu fui chamada via atendimento online para atender um casal que estava com um bebê em casa prematuro que recebeu alta, com 1,650 kg, que é uma coisa que em São Paulo quase nunca havia, assim, viável, né? Mas lá o bebê estava muito bem obrigada, ganhando peso, com estabilidade térmica, e era um bebê que já era mais maduro, mas ele foi muito restrito no período intraútero, então ele era muito pequeno, um peso muito baixo quando ele nasceu. Então ele já era maduro, ele já tinha treinado todas as outras autonomias, mas ele era pequenininho, mas ele mantinha bem temperatura, ele estava no nordeste, muito bem, obrigada, muito melhor que a gente aí no calor. Então ele pôde ir embora com um peso um pouco mais baixo, mas eu diria para você, aqui em São Paulo, 1,800, 1,850 é um peso que a gente diria mínimo para poder ir para casa, né? Em outras áreas do Brasil, realmente, talvez mais próximo de 2 kg seja mais seguro, mas isso tem a ver com o depósito de gordura que o paciente precisa fazer ao longo aí do que seria o terceiro trimestre de gestação, que pode ser que ele esteja passando aí fora do útero, para ele maturar o controle térmico dele e não fazer grandes oscilações que gerem um gasto metabólico que atrapalha todas as outras funções dele. Ele ficar em hipotermia vai levar um gasto metabólico enorme, é uma sonolência intensa, coloca o bebê em risco. Então, para a segurança, a gente estipula, cada maternidade tem aí o seu peso mínimo, mas próximo de 2 kg eu diria que é um peso de segurança para ir para casa. E, doutora, quais seriam, para a gente explicar para as famílias, o que elas teriam que ficar atentas? Quais os fatores que impactam no ganho de peso do bebê? No período muito precoce, pós-nascimento, então o bebê ainda internado, ainda na unidade neonatal, a gente coloca assim, a primeira semana de vida e possivelmente no prematuro mais extrema, abaixo de 28 semanas de idade gestacional, as primeiras duas semanas de vida são um período em que o bebê está focado em vencer a transição do nascimento, essa mudança de ter saído do útero para fora do útero. Então, ocorrem mudanças cardio-circulatórias, os pulmões, a maturidade pulmonar do bebê vai ser colocada à prova, quão maduro ele está para fazer trocas gasosas. Então, vai ser um período, essas primeiras duas semanas, de muitas oscilações clínicas, de muitas possíveis instabilidades clínicas, em que o bebê não vai realmente, provavelmente, conseguir acumular energia para fazer um ganho de peso. Então, é comum que na primeira semana, primeiras duas semanas, o bebê faça uma perda, que é uma perda fisiológica, não é porque ele é prematuro que ele não vai fazer aquela desidratação, que todo mundo já tem mais ou menos em mente, o bebê vai nascer, vai perder 10% do peso, o prematuro às vezes perde 12%, 15% do peso do nascimento. A proporção dele de água e gordura e proteína, massa muscular, ela é muito diferente do que do bebê de termo. Então, ele pode perder mais. O que a gente faz para minimizar uma perda excessiva, e aí, depois dessa fase de transição, partir para um ganho de peso, é fazer a reposição do que ele vai ter de perda, e dar o algo a mais. O algo a mais é a nossa tentativa de simular uma placenta, um fluxo materno, aquela energia que a mãe passaria para o bebê durante a gestação, nesse período que ele estaria. Então, a gente vai calculando todos os dias quais seriam as necessidades desse bebê, de acordo com o tempo de vida e o peso dele, e aí a gente vai fazendo, muitas vezes, reposições parenterais, o que a gente chama de nutrição parenteral. Então, a gente faz uma infusão de todos os nutrientes que ele precisa via endovenosa. Então, a gente precisa de uma veia, um acesso venoso, para oferecer para o bebê aquilo que ele ainda não consegue receber no sistema gastrointestinal dele, que muitas vezes, nesse período inicial da vida, não está pronto para receber o alimento e fazer uma digestão adequada. Então, a nossa parte é essa, a parte dos pais é propiciar para essa mãe recém-chegada, né, num puerpério imediato, ela ter um ambiente, uma estrutura que favoreça a ela a produção dela de leite. Que assim que o bebê tiver maturidade e estabilidade clínica, a gente vai querer começar a fazer uma alimentação enteral, uma alimentação que use o sistema gastrointestinal do bebê. Então, o bebê muito imaturo, que ainda não está pronto para fazer deglutição, respiração, coordenação oral, ele vai receber via sonda, direto no estômago, o volume de leite que ele precisa ao longo dos dias. Essa é uma dieta bem fracionada, ela é muito controlada, tem horários que o bebê digere, tem horários que o bebê não vai digerir, então a gente não pode dar volumes engessados, a gente tem que ir individualizando o que o bebê precisa para chegar no momento em que eu saio das infusões endovenosas e parto para conseguir nutrir esse bebê só com aporte de leite via gastrointestinal. Então, se a mãe puder se alimentar bem, repousar, se recuperar do parto, se hidratar muito, isso todas as mães já vêm até sabendo, eu preciso tomar muito líquido e precisa mesmo, e vencer aquela situação de estresse de ter o bebê internado na UTI neonatal, muitas vezes com gravidades envolvidas, para favorecer aquela deflagração hormonal de que preciso produzir para o meu filho. Como o bebê não está sugando na mama, não está indo para o colo, ela não está sentindo o cheiro daquela criança, ela não está acalentando o próprio filho, é comum que essa deflagração hormonal, ela demore mais para acontecer. Então, a gente precisa artificialmente fazer ordenhas no que seria uma demanda mais ou menos fisiológica do bebê. Então, a cada três horas, a gente pede que essa mãe faça uma ordenha manual, mecânica, depende da estrutura que ela tem acesso, para que o corpo dela entenda que existe uma demanda. Não tem um bebê sugando, mas tem alguma coisa aí me forçando a produzir. E aí a gente vai estocando esse início, esse colostro, e depois o leite que vai amadurecendo, e assim que possível, vai oferecer para o bebê. Vai ter períodos em que eu posso dar um leite cru, vai ter períodos em que eu tenho que pasteurizar esse leite materno, mas a gente pode lançar a mão também, dependendo do ambiente em que esse bebê nasceu, o leite humano, o leite da doadora, das outras mães da UTI neonatal, que já produzem relativamente em excesso, e que tem a chance de disponibilizar esse leite para os outros bebês. Aí esse leite vai ser sempre um leite pasteurizado, e a gente vai calculando a necessidade de fazer aditivos, de fazer complementos, e às vezes até de precisar usar fórmulas lácteas específicas para conseguir promover o ganho de peso. Então, depois desses 10, 15 dias de vida, eu gostaria que esse bebê ganhasse 20 gramas por quilo de peso por dia. Isso seria uma curva que estaria simulando o ganho de peso lá dentro do útero, se esse bebê ainda não tivesse nascido. Esse é o meu ideal, é a minha meta. E o que pode atrapalhar... É claro que nem sempre a gente atinge essa meta todos os dias. Sim. Então, a mente prematura, ela fica lá contando cada graminha. Mas o importante é que ao longo do tempo, a gente chegue nessa curva ascendente de peso. Sim. E os fatores que impactariam seriam essa demora nessa maturidade? Sim. pulmonar como um todo, né? Sim, a estabilidade clínica do bebê faz com que ele use energia, gaste energia e nutrientes para outras coisas, para outras funções. Entendi. Esse bebê que só come e dorme, come e dorme, interage um pouquinho com os pais e está em um ambiente muito estável, ele só usaria aquele aporte para ganhar peso, esse bebê está enfrentando diversas batalhas. Todo dia é uma novidade. Então, a estabilidade respiratória, quadros infecciosos, associação com outros diagnósticos, malformações, cardiopatias, as necessidades cirúrgicas, situações que colocam o bebê num gasto que, às vezes, supera a oferta que eu consigo dar para ele. Então, esse balanço é um balanço muito delicado, principalmente nas primeiras semanas de vida. Depois em que ele realmente se adaptou e venceu essas batalhas, geralmente iniciais, né? Que realmente levam a muitas dificuldades metabólicas, em geral, a gente consegue essa estabilidade e esse ganho. O que também tem a ver com o momento em que o bebê passa a fazer canguru, a ir para o colo dos pais, ter mais contato com os pais, o que promove muita estabilidade clínica, né? A frequência cardíaca dá uma acomodada, ela cai um pouquinho, o padrão respiratório fica mais calmo, mais regular. Esse bebê entende que ele está bem, que agora ele pode dormir por períodos mais longos, ele já está fora daquela situação de estresse, né? Eu brinco com os pais que falam, mas ele ainda não ganhou, ainda não ganhou. Eu penso que ele está correndo na esteira 24 horas por dia, né? Ele não para para comer, para dormir, para nada. Ele está correndo na esteira e a gente, de vez em quando, consegue dar um pouquinho de volume de leite. Então, é normal que ele não consiga ganhar na fase inicial, mas depois é desejável que ele entre, sim, numa curva ascendente. E aí, esse bebê vai para casa, Cris. E ele vai, né? Os pais vão felizes e contentes, porém, não é tudo um conto de fadas, como qualquer mãe que leva um filho para casa, é inevitável um bebê que ocorram interferências. E os pais referem muito, né? Que tem, às vezes, que o bebê mesmo no pós-alto, às vezes, tem dificuldade no ganho de peso. Então, Cris, eu queria que, com a sua experiência no atendimento desses bebês, o que você acha, quais seriam os sinais que os pais precisam ficar atentos que possam estar impactando o ganho de peso quando o bebê vai para casa, né? Na hora de amamentar, ou na hora de oferecer a alimentação. Tá. É, não que a gente... O bebê, ele acaba ficando a maior parte do tempo dele na internação, recebendo a dieta via sonda, né? E é naquele finalzinho da internação dele que ele começa a mamar tudo por boca, né? Então, ele, nesse período, né, doutora Paula, ele também dá uma oscilada. Então, ele não... Se ele já está ganhando, ele deixa de ganhar um pouquinho, às vezes, né? Perde, não tem esse ganho. É... Dos 20 gramas aí por dia. E aí, ele vai para casa, né? E acho que a hora que ele vai para casa, essa demanda continua, né? Da questão da mamada. E a mamada vai ficando a cargo dos pais, dos cuidadores que estão em casa, né? Então, o que antes eram algumas mamadas que os pais ofereciam no hospital, agora é 24 horas por dia, a cada três horas que eles têm que oferecer, né? Então, acho que é importante ficar atento a esses sinais logo depois da alta para perceber se esse ganho de peso não está relacionado à mamada, né? Porque, às vezes, a gente pensa, ah, mudou... Não mudou muito, mas mudou, né? Mudou o ambiente, mudou quem está oferecendo, mudou, às vezes, a mamadeira, às vezes, a frequência de ida para o peito, né? Então, acho que esses sinaizinhos a gente tem que ficar de olho. O bebê está confortável quando ele está mamando, né? Ele tem algum desconforto respiratório? Ele engasga? Ele está tossindo? Será que tem alguma estratégia que a gente possa colocar em prática para melhorar essa mamada, né? Às vezes, a gente faz umas pausinhas, melhora o posicionamento do bebê, orienta o cuidador, e só isso já tem um impacto nesse conforto respiratório, né? E até no ganho de peso. Sim, isso vai impactar no ganho de peso, porque senão ele tem um gasto muito energético, muito grande, né, para mamar, e acaba impactando no ganho de peso dele. Então, acho que ficar atento a esses pequenos sinais, né? Lá no hospital, ele mamava rápido, sei lá, 20 minutinhos tinha mamado a mamadeira. Aqui em casa está demorando quase uma hora, né? Então, acho que o gasto energético para mamar essa uma hora é muito grande. Então, prestar atenção no que pode estar influenciando isso. Às vezes, é um bico de mamadeira que foi trocado. Às vezes, a temperatura do leite que ele não está acostumado é diferente da que estava no hospital. Às vezes, a textura do leite, se é uma fórmula, às vezes tem essa diferença. No hospital, como ela é uma fórmula pasteurizada e autoclavada, ela fica numa consistência quando é preparada em casa, tem outra consistência. Então, às vezes, a gente tem que ajustar mudar o furo do bico para conseguir fazer com que essa mamada seja mais efetiva e ele não se canse tanto, né? Nossa, isso é tão importante, né? Porque aí, quando a gente... O que eu estava exatamente dizendo, né? Esse olhar para o que seja uma alimentação bem-sucedida, né? Sim. Porque pelo que você está ainda trazendo, quando a gente olha só... Ai, não mamou, mamou, não mamou, fica no volume e, às vezes, você vê que o bebê está sofrendo, né? Que aquilo não está sendo nem o corpo. Está jogando o corpinho para trás, está tossindo, engasgando. E isso, Cris, é possível de ser orientado, né? É possível de ser corrigido e, com isso, uma possível consequência seria uma mamada melhor e um ganho de peso, teoricamente, melhor também. É isso. Sim, sim, com certeza. Porque acho que a gente... Acho que, por conta da toda hospitalização, se preocupou mais com a quantidade do que com a qualidade da mamada, né? E acho que a gente tem que passar a se preocupar com a qualidade da mamada. Agora que o bebê está em casa, lógico, a quantidade é importante também, mas, às vezes, menos é mais em algumas situações, né? Se você está vendo que a mamada está muito difícil, o bebê está muito cansado, que tem algum sinal de desconforto, às vezes, gastrointestinal também, né? Durante a mamada. E você força, ao invés de ele segurar aquele leite na barriguinha dele, ele vai regurgitar, né? Então, acho que a gente tem que ficar atento a esses sinais e, às vezes, é isso. Faz um ajuste no tipo da mamadeira, no tipo do bico, na mamada... Posicionamento. No posicionamento durante a mamada, né? No peito. Dicas de posicionamento que acontecem muito é a postura do bebê durante a mamada, né? Acho que a gente tem que pensar no conforto postural também. Às vezes, ele está com o pescocinho hiperestendido e, por isso, não está conseguindo deglutir direito ou com a cabecinha muito abaixada e também não consegue organizar direito a sucção, a deglutição, a respiração durante a mamada. Então, acho que a gente tem que ver o bebê como um todo e prestar atenção em todos esses sinais, né? E aí, acho que quem está oferecendo, quem está amamentando, a mãe tem que estar muito conectada com esse bebê para conseguir perceber esses sinais, né? É isso que eu ia fazer. O que a doutora fala... Às vezes, é tão grande, né? Que a gente acaba esquecendo disso, né? Mas acho que numa próxima live, a Jaque vai ajudar essa questão também, né? Que eu acho que é isso. Se a mãe está bem conectada e está conseguindo perceber esses sinais, ela vai reportar isso para o pediatra e o pediatra vai orientá-la a pedir ajuda. Que, às vezes, é isso. A qualidade da mamada não está boa e, por isso, apesar da quantidade estar indo, o ganho de peso não é bom, né? Sim. E eu estava fazendo exatamente isso, Cris, estava fazendo a ponte com o que a doutora Paula falou, de que a gente também tem que olhar muito para a mãe, para o pai desse prematuro, porque se essa mãe já é um estresse muito grande para o próprio corpo, para a mãe de ter um bebê prematuro, tudo, às vezes, dá muito medo, muita insegurança e para o próprio corpo acaba sendo uma coisa muito brusca. E se essa mãe também não está segura, não está de alguma maneira bem orientada, né? Tentando ficar um pouco mais em paz, se é possível isso em alguns momentos, porque ela deixa até se conectar com o bebê e identificar os sinais que ele está mostrando, ela fica tão focada em quanto, quanto, quanto e que aí ela não consegue nem perceber que esse bebê não está bem naquele momento. Fala, doutora. É, Patrícia. Eu acho que nessa linha do que você está falando, a gente tem como profissional ali da unidade neonatal uma responsabilidade também que até para cuidar do bebê bem, o que a gente faz quando esse bebê nasce é afastá-lo dos pais, né? Eu assumo os cuidados e os pais eles ficam coadjuvantes no cuidado do bebê. E inclusive a mamada, o aprendizado da mamada é uma das grandes metas, das grandes dificuldades do bebê atingir a mamada do volume que ele precisa com segurança a cada três horas. Então, é uma coisa que a gente assume muito, né? A enfermeira que dá é afono que dá e aí os pais embora eles nesse final nessa proximidade da alta a gente vai convidando eles a participar cada vez mais desse cuidado e do oferecer a mamada é normal e é comum que eles se sintam ainda muito inseguros para dar porque aí ele vai dar a mamada o bebê engasga aí ele cai saturação aí ele cansa aí ele fala pronto comigo não dá certo a mamada eu não consigo fazer ou a gente coloca no peito e limita bastante o horário e pesa o bebê antes e pós mamada e aí fala mas com 20 minutos tirou 5 ml então pra que que eu vou amamentar a gente dá muita informação subliminar negativa pra esses pais não por querer é por cuidar mesmo e precisar atingir alguns marcos pra esse bebê mas sem querer a gente dá essa informação então é importante que os pais dos prematuros eles se se posicionem dentro da unidade na natal de olha assim que possível eu quero dar quais horários que vão ser as mamadas quando que ele tá mais acordado pra eu poder tá aqui oferecer o peito se adaptar a essa rotina que é a rotina de segurança do bebê pra ir se aproximando do que vai ser a rotina em casa uma coisa importante também é a chegada em casa a chegada desse bebê é um bebê que às vezes ficou dois, três meses na aldeia ninguém visitou e aí é uma maratona de visitas em casa né esses últimos dois anos a gente teve muita limitação de circulação e uma das coisas até que as mães falam é graças a Deus ninguém pode porque eu podia dormir eu podia descansar eu não tinha que ficar fazendo sala né mas por outro lado essa família essa família quer receber esse bebê é lógico que é positivo esse bebê ser recebido nessa família mas a gente precisa também respeitar uma mínima rotina do prematuro pra ele ainda se sentir seguro e conseguir ter um padrão de sono adequado ficar menos irritável e ficar em mais prontidão pra mamar né nas horas da mamada e também abrir um pouco espaço pra uma individualização da rotina a gente sempre falou ó mantém o que tá fazendo aqui né até voltar pelo menos no pediatra pra ver se ganhou peso mas às vezes esse bebê tá maturando né em casa todo dia ele matura um pouquinho então embora ele não não vá ser talvez uma livre demanda talvez em algum horário ele precisa de um intervalo de quatro horas pra dormir e a mamada vai ser mais efetiva do que eu forçar ele a acordar ele tá lá entregue né feliz da vida dormindo eu vou lá forçar ele a mamar por outro lado não deixar passar intervalos tão grandes né que o bebê realmente não dá conta de compensar não é que ele vai mamar o dobro na próxima mamada provavelmente ele não consegue coisa que um termo faz né fica seis horas sem mamar e a primeira mamada do dia é muito volumosa então a gente precisa ir sentindo e faz acho que o que faz diferenciar é essa conexão mesmo essa mãe que já sabe perceber agora ele tá muito sonolento não adianta eu forçar não agora dá pra insistir agora eu preciso de uma pausa isso é o olhar e essa conexão é com a rotina do bebê que começa no hospital mas que vai amadurecer em casa e pode ser bacana filmar mamadas né porque às vezes no consultório a gente acompanha uma mamada ou outra na consulta mas não é a mesma coisa que a mamada que acontece em casa né e aí às vezes a mãe fala mamou ele mama esse volum mas é isso mamou em uma hora bom não foi tão tão efetivo assim será que não tá tendo muito gasto pra conseguir isso a gente tem que fazer algumas adaptações a gente precisa de uma fono que oriente alguma pega algum bico alguma coisa diferente né nem sempre o que eu tô fazendo na UTI vai funcionar em casa esse bebê vai crescer ele vai se desenvolvendo ele vai tendo outras demandas então a gente já tá atento pra responder essas demandas diferentes que vão surgindo e acho que o bebê nessa fase precisa a gente precisa começar a entender esses sinais que a doutora falou de fome e saciedade né que na UTI eles não tinham muito isso porque a cada três horas é regradinho mas em casa acho que dá pra gente pra elas irem sentindo e respeitando um pouquinho esses sinais também que às vezes a qualidade e a quantidade da mamada vão ser melhores né se a gente respeitar um pouquinho esse tempo acho que tomando né alguns cuidados que a doutora já falou mas acho que eles aprenderem essa questão né de fome o cuidador né o pai os pais ou quem tá cuidando perceber essa questão de fome e saciedade vai ajudar muito nessa jornada aí do ganho de peso e como ele pode perceber isso Cris observando o bebê porque muitos falam ai meu bebê não chora pra comer se eu deixar ele fica o dia inteiro né então acho que essa mãe se orientada também a olhar esse bebê começando a sentir né não tem muito começar a ficar mais irritado exato às vezes não né começa a se movimentar mais no berço no comecinho eles vão dormir mais do que acordar pra mamar né então acho que tem que respeitar aquele intervalinho ali às vezes dá um doutora falou às vezes espera um pouquinho pra acordar a hora que começou a dar algum sinal de prontidão pra mamar já faz uma troca já vê se o bebê acorda já vê se ele tá né tem algum sinal de prontidão pra mamar às vezes levar a mão a boquinha eles começam a procurar né às vezes começa a ficar um pouquinho mais irritado quando é muito novinho eles vão preferir dormir mesmo né mas acho que a gente aos poucos conforme eles estão indo pra casa a mãe vai também percebendo isso ah esse chorinho é o de fome esse chorinho não é né e ficar atenta a esses sinais acho que também durante a mamada tô satisfeito não tá mais mamando tá com o bico parado na boca só chupetando faltam sei lá 15ml será que eu preciso insistir nesses 15ml ou tô oferecendo o peito ah costuma mamar 15 minutos no hospital mas agora só mamou 10 mas foi uma mamada efetiva e cansou será que não é hora de parar né a mamada naquele momento e esperar pra ver qual vai ser o próximo intervalo acho que é isso em casa dá pra ser mais flexível né coisa que no hospital a gente não consegue e às vezes uma mamada ele vai mamar um pouquinho menos e na próxima ele vai acordar antes porque ele não ficou tão satisfeito e assim a gente vai regulando essa questão né da fome em última análise que é possível quando o bebê vai pra casa também ter uma alimentação responsiva né responsiva no sentido de conseguir identificar os sinais ter esse bom senso né de perceber se o bebê tá irritado se dormiu muito interromper né verificar também tem um limite mas dentro desse limite existem variações e aí eu acho que o neonatologista o pediatra e até a fono podem inicialmente ajudar a mãe é identificar isso filmar a mamada eu acho sensacional porque sempre a gente fala a mamada tá ótima tá comendo super bem às vezes tá alimentado por uma seringa tá sendo alimentado né chorando ou enfim então eu acho que filmar né Cris também é muito bom pra ver a pega às vezes no consultório às vezes a mãe segura de uma determinada determinado modo né Cris porque tem um apoio em casa ela dá no sofá ou na cadeira de amamentação tudo isso interfere não é Cris com certeza e acho que uma coisa importante é dar autonomia pra essa mãe na hora da mamada também né que enquanto a gente tá no hospital sempre tem alguém ajudando ah é uma enfermeira uma hora é a fono que auxilia ali na amamentação né e acho que essa mãe ter uma autonomia é o fator principal assim a gente tem como dar essa autonomia pra ela às vezes mudando um pouquinho a posição fazendo um ajuste ali na hora da pega que depois ela consiga ela sozinha fazer o bebê mamar né que às vezes é isso quando tem ajuda ela consegue sem ajuda ela não consegue mas acho que o principal é a gente dar autonomia pra essa mãe né confiança e aí que ela vai conseguir sozinha também pequenos ajustes que ela pode fazer às vezes na posição que fazem total diferença né eu acho que é empoderar essas mães né acho que faz sentido isso porque eu vejo a mãe do prematuro muito fragilizada né e muitas vezes ela fala eu não sei comigo ele não mama você é a mãe né e focar focar bastante o tema né desse ano da campanha mundial nós estamos no mês roxo mês da prematuridade né que é separação zero né o que a doutora Paula também estava dizendo quanto vocês percebem que os sinais vitais do bebê isso é muito lindo né me emociona assim melhoram com a presença com o contato físico materno e paterno também né pensar que isso pode interferir no ganho de peso é muito lindo né assim como é que a natureza tá perfeita né sim traz essa tranquilidade esse equilíbrio e o estresse né se a gente for pensar esse bebê ele estaria dentro do útero né nesse momento então neurologicamente em termos de desenvolvimento ele não tá pronto pra todos esses estímulos externos aos quais ele tá sendo submetido então essa aproximação né do que seria o mais próximo do útero dele que é o colo da mãe que é ouvir a voz do pai que é sentir esse pele a pele né realmente promove uma estabilidade clínica que a gente percebe muda muda a postura do bebê muda a expressão do bebê a frequência cardíaca a respiratória faz muita diferença e é uma medida que não podia estar mais próximo do que a natureza e mais longe do que a UTI né por isso a UTI neonatal é um ambiente em que a gente cada vez mais precisa ter esse olhar da humanização da participação dos pais é o nível de ruído o nível de manipulação tudo isso tem que estar em mente né pra quem cuida do recém-nascido prematuro quanto mais extremo mais importante é isso sim parece muitas pessoas falam assim ah é frescura não é frescura os estudos têm mostrado né que isso impacta e quando a gente fala em estresse estresse tóxico principalmente nesses primeiros né dias de vida meses de vida que vão desenvolver que ele está fazendo todas as conexões neuronais que ele está né desenvolvendo o sistema sensorial e como tudo isso o estresse pode impactar e até no ganho de peso eu arriscaria dizer não não acho que sim e inclusive a gente não falou mas isso é uma coisa super óbvia mas a gente vale falar que é a questão de você ter um estímulo oral que não tem nada a ver com o que seria o estímulo que o bebê deveria receber que é sugar o peito da mãe né eu vou lá e passo uma sonda na boca dele ou na narina dele então fico com um corpo estranho passando pela faringe pelo sistema gastrointestinal do bebê e que fica lá o dia inteiro né ou eu entubo esse bebê né ele precisa de um suporte respiratório tal que ele precisa de um dispositivo estimulando a face a boca a narina de uma maneira muito pouco fisiológica e aí quando eu quero transformar essa interface em algo prazeroso que é colocar o leite na boca o bico na boca muitas vezes a gente tem uma reação de repulsa de aversão de náusea de um desempenho mais pobre na mamada e que tem muito a ver com o que a gente precisou pra dar ajuda pro bebê a gente precisou fazer algumas coisas que são desagradáveis então e dessensibilizando esse estímulo que a gente faz muito no comecinho da vida e depois se tudo estiver dando certo a gente vai conseguir tirando aos poucos a gente precisa logo transformar esse estímulo em algo prazeroso que é o tocar a mãe que é o sentir o cheiro da mãe aquela pele o bico ainda que eu não consiga posicionar o bebê para uma mamada efetiva quanto mais cedo ele tiver contato com esse leite materno na boca a colostroterapia tá aí começando a se tornar uma terapêutica realmente mais usada tudo isso provavelmente vai ajudar o bebê a entender que agora ele pode reagir ao estímulo oral e alimentar de uma maneira prazerosa e que torna aquele momento menos estressante porque a doutora Paula fala com uma delicadeza porque e ela falou o processo de dessensibilização com a mãe com o bebê nada de cotonetes massagens é mais para que ele mesmo comece a redescobrir a boca e quanto menos invasivo porque a partir do momento que eu faço um estímulo oral eu vou lá é como se eu reforçasse aquilo que ele já viveu tem formas de fazer de uma forma responsiva com certeza e prazerosa eu acho que se eles estão gostando da sucção normalmente eles gostam mas esses que ficam muito tempo entubados muito tempo com sonda que vão estubar depois do terceiro quarto mês que é quando pode começar algum estímulo esses têm mais dificuldade às vezes não vão nem gostar da sucção eles gostam às vezes da chupeta deles gostam de eu falo que eles sugam a chupeta porque a chupeta foi o objeto que esteve ali presente durante os momentos mais difíceis mas eles associaram a sucção àquela chupeta qualquer outra coisa que entre na boquinha deles é para eles um desconforto então a gente tem que ir respeitando esse tempinho deles e fazendo eles perceberem que outros estímulos podem ser prazerosos também e às vezes ir direto pro leite não vai funcionar a gente tem que respeitar e você falou da chupeta é uma pergunta também bem frequente tudo bem da chupeta como a gente está tentando promover aleitamento materno culturalmente a gente vem tentando afastar os bebês dos bicos que não o bico da mãe o prematuro ele é um paciente a parte ele é um capítulo a parte nessa questão da exposição dos bicos então a gente costuma se os pais estiverem de acordo e entenderem que isso é algo positivo promover o uso o uso da chupeta em alguns momentos sim no período neonatal inclusive precocemente um pouco no intuito de realmente como esse é um reflexo muito primitivo e que pode trazer conforto para o bebê e o bebê não está em condições clínicas de ir para o colo da mãe e sugar o peito da mãe é uma maneira de eu acalmá-lo de eu fazer uma analgesia não medicamentosa em momentos em que às vezes eu vou fazer um procedimento doloroso por exemplo regular o bebê porque a sucção regula então realmente é um momento em que talvez caiba usar uma chupeta é comum não é raro a gente precisar desse dispositivo em termos de acalmar o bebê mesmo usar que inclusive é a finalidade da chupeta pacifar como um recurso terapêutico outra questão é o bico da mamadeira não é infrequente as mães questionarem mas por que que não vai dar no copo por que que você vai usar o bico da mamadeira sendo que a gente de novo a gente promove esse afastamento dos bebês em relação a bicos artificiais o prematuro é um bebê que eu posso eu não espero dele uma boa regulação do volume que ele é capaz de trazer para a boca e deglutir e coordenar então usar o bico é uma maneira da gente fazer um controle muito fino do quanto vai chegar na boca do bebê de leite então é uma maneira de eu ensinar para ele como ele consegue fazer esse momento da alimentação ser um momento de estabilidade coisa que o copo pode oferecer mais dificuldade e risco também é possível usar o copo não é que seja impossível mas realmente o bico da mamadeira pelo menos inicialmente é uma maneira da gente fazer a introdução alimentar nesse bebê em particular de uma maneira mais segura então a gente precisa desmistificar também para a mãe do prematuro que isso não vai afastar ele do aleitamento materno isso é um caminho é um passo é um degrau nessa escada para chegar no aleitamento materno o que eu falo é o que eu sempre falo é que o bebê prematuro ele vai aprender as duas coisas está aprendendo a mamadeira e o peito e uma não vai a experiência desses anos todos aí na UTI é isso um vai impedir o outro então a mamadeira é aquele início esse start que você falou para o bebê começar a coordenar o sugar o respirar e o engolir e o peito vem ali vão ser dois aprendizados paralelos que vão caminhar juntos muitas vezes eles saem do hospital num aleitamento misto e alguns bebês conseguem depois ficar no exclusivo acho que vai depender muito da idade desse bebê quando ele teve alta das complicações que ele teve da produção do leite da mãe mas é possível depois ele conseguir ficar num aleitamento exclusivo se essa for a vontade da mãe porque ele está aprendendo as duas coisas juntas e caminhando junto queria muito agradecer e deixar saiba como ajudar o bebê prematuro a ganhar peso esperar ele se estabelecer clinicamente essas primeiras duas semanas dar um tempo para ele estimular a produção do leite materno diminuir as condições de estresse acho que o bebê quando está sob estresse e quando a condição clínica não está estável tudo isso demanda pelo que eu entendi um esforço grande do prematuro que pode contribuir para a perda de peso e também a qualidade dessa mamada o tempo o bico a temperatura a temperatura do leite a forma a textura desse leite tudo isso pode impactar na mamada e consequentemente no ganho de peso do bebê nossa eu estou muito feliz eu acho que a gente pôde trazer informações de qualidade o sono né doutora também é um fator importante com certeza é um momento de incorporação de energia então quanto melhor a qualidade do sono mais provável é um ganho adequado de peso né a gente realmente por isso a gente fala muito da rotina né estabelecer uma boa rotina uma rotina tranquila para o bebê contribui muito no ganho de peso o bebê quando dorme também está estocando né energia isso é importante então são fatores importantíssimos para o ganho de peso né fique atento você que está nos ouvindo né e sempre quando tiver dúvida procure um profissional né nós estamos fazendo essa série de lives também porque nós temos um delay muito grande no nosso banco de dados entre o início da queixa e a procura para o atendimento né e nós temos pesquisas já publicamos algumas que mostram esse delay não é só uma uma amostra nossa a literatura mostra também então a gente quer trabalhar na prevenção que esses bebês cheguem bem cedinho que a gente possa construir essa jornada alimentar bem sucedida com a ajuda de profissionais maravilhosos um minutinho um segundinho para vocês darem as suas considerações finais doutora se quiser deixar o seu contato por favor fique à vontade obrigada Patrícia pelo convite é o trabalho que vocês fazem é um trabalho importantíssimo e que cada vez mais a gente precisa saber encaminhar e saber contar com esse com essa ajuda do profissional que vai ter uma visão muito especializada para esses pacientes e o prematuro é um dos que mais se beneficia do trabalho de vocês nesse comecinho da vida e é precoce mesmo essa necessidade ela acontece muito antes do que a gente tem percebido então vamos tentar perceber antes o meu contato no Instagram é aqui o Gonçalves Paula Alves mas eu fico à disposição atendo no consultório no Einstein na unidade Morumbi e no consultório da KIND também KIMD vocês encontram profissionais muito voltados para o cuidado principalmente do neonatologista tem muito neonatologista tem um olhar muito específico muito especializado no cuidado do prematuro da pediatria como um todo obrigada pelo convite muito obrigada doutora foi um prazer Cris é não acho que deixar essa mensagem que o quanto antes a gente procurar o quanto antes a gente conseguir resolver essas questões da mamada e da qualidade da mamada mais registros positivos a gente vai criar nesses bebês com relação à alimentação e vai ser tudo mais essa jornada alimentar do prematuro vai ser mais fácil então acho que estar atento a esses sinais e lembrar que a gente que está ali oferecendo a mamadeira o peito naquele início da vida deles é responsável por grande parte do desempenho da mamada deles então a gente também está confiante seguro vai garantir um desempenho bom deles então procurar ajuda e a gente consegue ajudar os pais ajudar os bebês também a superar esses desafios iniciais com a relação a amamentação e alimentação do prematuro separação zero apoio incondicional e empoderamento para as mães e uma equipe amorosa e competente para poder ajudar assim que tiverem uma dificuldade não esperem não é fraqueza tem que seja para ele olhar e falar está tudo bem o que a gente mais quer é isso muito obrigada nosso tempo está acabando foi um enorme prazer e nós continuamos com a nossa série de lives amanhã falando só sobre a amamentação com a Tatiana Nicoletti também do Instituto de Desenvolvimento Infantil nos siga que vai ser uma série de lives somente sobre o prematuro tá bom muito obrigada e até a próxima tchau obrigada tchau 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 tchau